It's a major move right here baby You gotta get with it to get lost Se eu canto me encantas Mas não sei bem porque Depois de tanto contantes No coração só te vê a ti Porque és tu Sem ti só sou mais um Quando olhas para mim Muita coisa desejo Tenho pena de ser assim E fingir que não te faz Nada era com um dantes Triunfantes momentos Tantos e brilhantes Mas apagados com o tempo Fizeste com que este rapaz Seja capaz de perder tudo És a minha vida O meu sol e o meu mundo Porque entre nós Tudo acabou Porque a vida nos superou E o que é bom A cada rabia A nossa cena já passou Estar na tua presença Senti aquela diferença Mesmo que para quem pensa Que entre nós morreu Seguiste o teu caminho E eu fui pelo e o meu Tu foste és e serás Única rapariga capaz Atrás deste rapaz Que traz a paz Que mais ninguém faz Let's have a vencer Let's have a vencer This is how I feel I'm in need of love So let's dip a pie to you Oh, you're just my time Everything's alright And I just wanna chill So let's dip a pie to you Let's dip a pie to you She's going to, but I want you She's going to, but I want you Verdade seja dito, é bom que não me evites Não a cena complica e tu começas com os teus tílios Variados toques, exibes vários perfumes Subversais, gostos de gotes, para que eu tenha ciúmes Afinal de contas não assumes de que ainda gostas O amor fala mais algo, mas tu o vires das costas E se é demais nem sais aos teus Não foste feita pelos teus pais, foste esculpida por Deus Quando te falo, só ouves barulho E quando me calo, mantens o teu orgulho Eu gosto e demonstro, o sentimento não abandono Mas parece que é de ser sempre coração sem dom E é verdade, que quem ama sofre Pus o coração num cofre, treinei até ser prof E fiz de mim o bossa em qualquer relação Porque amar dói e qualquer relação Não se destrói, quando amas um playboy Can I be free? This is how I feel I'm in need of love So let's dip a bite of here Ooh, you're just my time Everything's alright And I just wanna cheer So let's dip a bite of here Let's dip a bite of here She's fine too But I want you She's fine too But I want you I'll admit it This just ain't no game These just ain't words That I'm speeding If you could see the thoughts That's in my head And I'm dripping I'm a player I'm a player, yeah, it's true But I'll change the game for you But I'll change the game for you To see what it does Can I be free? This is how I feel I'm in need of love So let's dip a bite of here Ooh, you're just my time Everything's alright And I just wanna cheer Let's dip a bite of here Dip a bite of here She's fine too But I want you She's fine too But I want you I ain't nothing about the down bottom You know what I mean? It's a major move right here, baby I ain't talking fair It's just you listening slow You know what I mean? I ain't nothing about the down bottom 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 I ain't nothing about the down bottom